Me criticar Este disse é sonhador Isso tu nunca alcançará Isso tudo é impossível No anonimato ficará Mas Deus fez de Juvé Que era um sonhador De escravo, prisioneiro, um governador E todo o Egito viu o poder de Deus E os sonhos de José eram os sonhos de Deus Faça como José, não desista de lutar mesmo Em grandes lutas não pare de adorar Os teus sonhos o meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé, Deus vai te honrar Muitos não acreditam que o Senhor te escolheu Você é joia rara, nos olhos de Deus É serpente sonhador O verdadeiro servo de Deus Quando Deus vir exaltar Não importa o que acontecerá Perdi tudo o que eu tinha Os meus amigos me abandonaram Um dia um barco Deus usou Que ia me prosperar Os meus dias de miséria Nunca mais eu ia passar E hoje com muito orgulho Eu posso te provar Tudo o que eu tinha pedido Em todo o que eu tinha pedido Em todo o que eu tinha pedido Eu posso te provar Eu posso te provar Eu posso te provar Eu posso te provar Você é joia rara Eu posso te provar Você é joia rara, nos olhos de Deus É serpente sonhador O verdadeiro servo de Deus Faça como José Não desista de lutar mesmo Em grandes lutas não pare de adorar Os teus sonhos Os teus sonhos O meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé Eu posso te honrar Muitos não acreditam Que o Senhor te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É serpente sonhador O verdadeiro servo de Deus O verdadeiro servo de Deus Quantas vezes eu pensei Que fosse forte E sábio pra resolver Meus problemas que sufocam minha alma E me faz tanto sofrer Tudo o que eu planejei Deu tudo errado Quantos erros, tantos planos, fracassados O que me resta é dobrar os meus joelhos E chorar os pés de Deus Quando reconheço que eu não sou nada Mas que tudo Ele é Sinto que o Santo Espírito de Deus Vem e aumenta a minha fé Se eu tenho fé, eu tenho esperança Quem espera do Senhor Sempre alcança Porque quando o crente se humilha e chora Deus o ardera a vitória E tu verás o teu pranto cessar Quando a alegria for chegando de repente Você vai ver que só Jesus É que tem o poder Para fazer que é fraco vencer A vitória é garantida para o crente Quantas vezes eu pensei que fosse forte E sábio para resolver Meus problemas que sufocam minha alma E me faz tanto sofrer Tudo o que eu planejei Deu tudo errado Quantos erros, tantos planos, fracassados O que me resta é dobrar os meus joelhos E chorar aos pés de Deus Quando reconheço que eu não sou nada Mais que tudo ele é Sinto que o Santo Espírito de Deus Vem e aumenta a minha fé Se eu tenho fé, eu tenho esperança Quem espera no Senhor Sempre alcança Porque quando o crente se humilha e chora Deus ordena a vitória Deixa rolar Mais uma lágrima no olhar E tu verás o teu pranto cessar Quando a alegria for chegando de repente Você vai ver Que é só Jesus Se é que tem o poder Para fazer que é fraco vencer A vitória é garantida para o crente Deixa rolar Deixa rolar Mais uma lágrima no olhar Mais uma lágrima no olhar E tu verás o teu pranto cessar Quando a alegria for chegando de repente Você vai ver Que é só Jesus Se é que tem o poder Para fazer que é fraco vencer A vitória é garantida para o crente A vitória é garantida para o crente Você vai ver Que é só Jesus Se é que tem o poder Para fazer que é fraco vencer A vitória é garantida para o crente A vitória é garantida para o crente É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer Vem Vem Sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Eu sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem 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 Comigo Numa só Sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira em seu coração Muito bem, amados, queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Estamos começando mais uma Clínica da Alma E nós vamos começar como sempre, amados Orando, falando com Deus Peço a você que ore comigo, Pai, no nome de Jesus Nós pedimos a direção, Deus A direção do Teu Santo Espírito para esta Clínica da Alma Que nós possamos, Deus Ser usados pelo Teu Santo Espírito para aconselhar pessoas Que vêm aqui, Deus, não para ouvir o homem Mas para ouvir o Teu direcionamento na Tua Palavra Santa Abençoe meu Deus a todos poderosamente, no nome de Jesus Cristo Amém Muito bem, queridos E muito bem, queridos Amém Deus usou para ouvir o Teu Santo Espírito para a sua vida Amém D Nesse culto, nessa clínica da alma, onde a gente está falando de Deus e às vezes tratando de problemas que são tão graves e são problemas que são comuns a muitas pessoas, né? Então, quando você direciona um conselho, um link, você está direcionando a pessoa para um aconselhamento que todo mundo aprende com aconselhamento bíblico. Todo mundo aprende, amados. Por quê, pastor? Porque o aconselhamento bíblico, ele alcança todos, né? Vai alcançar todos. Às vezes você não tem o mesmo problema, mas tem um problema parecido com aquele ali. É verdade? Glória a Deus, né? Nós vamos trazer aqui uma palavra de Deus. Eu pedi de conselho aqui por escrito, as pessoas mandam assim, tá vendo? Aqui tem conselhos e testemunho, tá vendo? É o grupo conselhos e testemunho, que é o calcente que me direciona a esse pedido de conselho. Por favor, não identificar. Aqui a irmã está dizendo, boa noite, pastor, a paz do Senhor Jesus. Quero dizer para o Senhor que eu tenho aprendido muito com os aconselhamentos, com o culto no lar, com a pão da vida. Eu cresci muito espiritualmente. E hoje, eu lamento muito porque, quando eu ainda não conhecia esta igreja e não tinha noção do que eram as coisas, eu consegui o que eu mais queria e perdi o que eu mais temia perder. Eu orava a Deus, pastor, e pedia a Deus, exatamente para Deus alcançar o coração do meu esposo. Meu esposo, homem trabalhador, homem calmo, tranquilo, mas muito dado a bebida. Gostava muito de estar nos bares com os amigos, então ele não parava. Todo dia ele ia, nem que fosse para tomar uma cerveja só, mas ele ia. E aquilo mexia comigo, pastor. E ele aceitou Jesus na minha igreja. Foi uma noite que eu chorei muito e aquela noite ele dormia e eu agradecia a Deus. Orei quase a noite toda agradecendo a Deus, olhando para ele. E eu imaginava que Deus ia mudar a vida dele da noite para o dia. Mas isso não aconteceu. Nos dias seguintes, ele não ia mais para o bar. Não bebia mais. Mas em casa ele ficava assistindo televisão, pastor. E no celular ficava conversando com pessoas que eu não sabia quem era, pois ele só digitava, nunca gravava áudio. E também não recebia áudio. Parecia que era algo combinado entre ele e essas pessoas. Não dava a senha do celular para mim. Eu fiquei reclamando, dizendo que ele não tinha postura de crente, que ele agora era crente. Eu não sabia, pastor, a orientação da palavra. Até que um dia ele se encheu de mim e saiu de casa. E ao sair de casa, pastor, ele me deixou só. Me deixou só e eu estou aqui sofrendo. Ele está morando com os pais dele, eu estou morando com a minha filhinha, nós temos uma filha. E eu não sei o que fazer. Eu acho que ele não confia mais em mim, eu acho que eu fui muito chata. E eu pergunto, o que fazer agora? O senhor tem um conselho para mim? Por favor, se tiver me dê, me ajude. Ela diz o nome dela e diz mais uma vez, por favor. Está caindo aqui a transmissão do Instagram. Caiu duas vezes, não sei porquê. Está caindo. Não tem nada para... Por que está caindo? Vocês sabem dizer porquê? Não sei. Simplesmente está caindo. Eu passo a transmitir ao vivo. Pronto, comecei de novo. Será que é porque é? Deixa eu ver se é... Não, mas está na rede. Irmãos do Instagram, está caindo a transmissão pelo Instagram, que eu estou fazendo pela... Eu estou fazendo pelo celular, mas eu fiz o culto lá de manhã. Não caiu. E aqui agora está caindo o Instagram. O celular está carregado, está tudo certinho, está mais de meia carga. Está na... Na rede, está na Wi-Fi. Não sei porquê está caindo. Caiu já duas vezes. Essa é a terceira vez que eu coloco e cai. Se cair, vocês já sabem. Não sei porquê está caindo. E também não aparece nenhuma mensagem dizendo porquê. Não estou entendendo porquê está caindo. Queria saber porquê, mas não aparece. Se alguém souber alguma coisa, me fale. Alguém que está no Instagram, agora, se souber alguma coisa, porquê está caindo a transmissão do Instagram? Amém. Muito bem. Vocês viram a irmã falando sobre... A irmã falando sobre o casamento dela, né? Falando sobre... Vai cair de novo. Deixa eu ver. Deixa eu desligar aqui para ver se mantém lá. Só um instante, irmãos. Por favor. Amém. Vamos ver se segura agora. Vocês viram a irmã falando que... Outro dia eu aconselhei uma irmã num caso muito parecido com esse. O que é esse caso? Esse caso... O caso dela é que... O marido dela gostava de uma cervejinha. Bebia muito pouco, mas gostava de estar no bar com os amigos. E todo dia queria ir para o bar, o bar pertinho de casa, ali, ia lá, tomava uma, conversava. E ela não se agradava daquilo e começou a dizer que aquilo não era coisa de crente. Teve uma irmã que disse para mim... Meu marido... Meu marido está em pecado. Meu marido assiste a Rede Globo. E aí eu fui explicar. Irmã... A palavra de Deus... Ela vai dizer... Que quem convence... Não é você, minha irmã, que vai convencer o seu marido do que é e do que não é pecado. Não é você, minha irmã. Essa tarefa não é sua. Você está assumindo o lugar do Espírito Santo. Deus diz que o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, nos mostrará tudo. E que é Ele que convence do pecado e leva ao arrependimento. Então, as mulheres, elas, às vezes, por falta de conhecimento bíblico, conhecimento da palavra, porque se for na palavra, não erra. Mas, às vezes, por falta desse conhecimento, avança o sinal. Quer porque quer. O seu marido aceitou Jesus. Domingo agora, pronto. Segunda-feira, ele já tem que ser outro homem. Não, minha irmã, não é assim, não. Não é assim, não. Não tem pessoas que levam meses, anos. Anos para dizer que é crente. Porque o que faz você ser mais crente ou menos crente, é o conhecimento da Bíblia, o conhecimento da palavra. Você agora é mais crente porque você conhece a palavra. Na medida que você vai lendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, com paciência, você vai aprendendo, o Espírito Santo vai te moldando, te moldando, te moldando, até. Quando você se apressa, você está atropelando o processo de Deus. Você não pode exigir nem do marido e de ninguém que aceite Jesus, que mude do dia para a noite. A Bíblia vai dizer que quando nós aceitamos Jesus, nós somos como crianças. Olha só, a Bíblia diz que nós somos como crianças tomando leitinho. O leite. E o apóstolo Paulo, ele vai falar exatamente que não pode dar o pirão. O pirão que ele fala é um conhecimento profundo da palavra. Não pode dar esse conhecimento profundo ao crente de início, porque senão ele corre. Ele se assombra. É por isso que muitas irmãs levam os maridos para a igreja. E quando chega na igreja, o marido se assusta, não quer voltar mais. Por quê? Porque vai para a igreja, chega lá, o povo pulando, o povo gritando, o povo saltando, falando em línguas. Ele fala, esse povo aqui é tudo doido. Ele não está acostumado com essas coisas. É tanto que a orientação que eu dou para as irmãs, quando as irmãs chegam para mim e falam, pastor, às vezes a irmã aceita Jesus da nossa igreja. Isso acontece várias vezes, e direto acontece isso. Pastor, meu marido aceitou Jesus, eu vou trazê-lo para a igreja. Quando ele vier, pastor, eu quero apresentar a ele o Senhor, para ele conhecer o Senhor. Digo, está certo, pode trazer. Agora, traga seu marido num culto de ensino. É, pastor? É. Traga num culto de ensino, minha irmã, porque o culto de ensino é um culto mais tranquilo, é um culto mais calmo. Então, seu marido, chegando aqui no culto de ensino, ele vai ficar mais à vontade. Se você trouxer ele aqui em outro culto, pode ser que ele se depare aqui com alguma coisa, que ele não goste, e ele não se agrade, e não volte mais para a igreja. Tem muitas irmãs que perdem o marido na fé, perdem que eu diga assim, o marido deixa de ser crente, exatamente por falta, me perdoe a expressão, mas é por falta de sabedoria dela, por não saber conduzir. E não é só o marido não, irmãos. É qualquer pessoa que você for levar para a igreja, primeiro você pense qual é o culto que você vai levar a essa pessoa. Porque a gente não fala manto, né? Eu sou crente do manto, gosto do manto, gosto do... Muito bem. Apoio não é todo mundo que gosta do manto, não. Tem gente que, se botar o manto, ele corre. Ele não quer saber de manto, não. Muita gente, não é pouca, não. Tem muita gente que não quer saber de história de manto, não. Se você botar o manto, ela corre. A palavra de Deus vai dizer em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, que a mulher ganha o seu marido sem palavras, pelo seu procedimento, quer dizer, pela maneira dela ser. Então o marido aceita Jesus hoje, amanhã a mulher está reclamando. É isso aí, você não pode fazer, não. Olha, você não pode... Espera aí. A mulher está pecando, o marido está pecando porque está assistindo a Rede Globo. Poxa vida, ele vai para o inferno. Não, calma. Tenha calma. Tanto a Rede Globo, como a Recall, o SBT, a Bandeirante, qualquer outra emissora de TV, tem o que é bom e tem o que é ruim. Nós temos o discernimento do Espírito para escolher o que é bom. Paulo diz, tudo me é oferecido, mas nem tudo é lícito. É oferecido tudo. Irmã, se eu quiser fumar um cigarro de maconha, eu vou ali numa boca de fumo, compro e fumo. Mas por que eu não vou? Porque eu não quero fazer isso para nos agradar, meu Deus. Se eu quiser beber até cair no chão, está ali os bares, o supermercado, tudo vendendo aí. Eu faço, vou lá e faço. Essa decisão da pessoa, mesmo dizendo, eu sou crente agora, eu entreguei minha vida para Jesus, é para você fazer isso de livre e espontânea vontade, não é forçado. Aí o cara fica com um problema dentro de casa. Olha, o marido da irmã foi embora, e agora ela quer que eu faça. Agora você vai lá, seja humilde, chega lá e diga, meu amor, eu volto para casa. Eu prometo a você que eu não reclamo mais não, porque eu não fui sábia, eu ouvi o conselho do pastor, eu entendi, amor, que eu faltei com você. Eu não esperei Deus trabalhar no seu coração. Volto, eu não reclamo mais não. Se eu disser a você que o seu marido está doido para voltar, você acredita que ele está doido para voltar? Ele está doido para voltar. Caiu de novo a live do Instagram, não sei o que que é não. Vou botar de novo, vou dizer que o pessoal venha para o YouTube. Vou botar de novo. Então você precisa entender que você os irmãos do Instagram, eu botei agora de novo. Se vocês caírem de novo, vá para o canal do YouTube, canal Profeta e Pastor Chico Chagas, está bom? Porque está caindo aqui. Não sei qual é o motivo. Bom, olha, quando a mulher, a mulher, as irmãs que estão comigo, ouçam essa palavra, pelo amor de Deus, irmãs, porque é o conselho de um pastor. E não é um pastor menino, não, eu sou um homem maduro. Eu sou um homem experiente, já sofri muito na vida. Vocês estão no Instagram, se cair de novo, vá para o canal do YouTube, canal Pastor Chico Chagas, está bom? Porque está caindo aqui, já é a quarta vez que eu boto e caio. Caiu três vezes, botei agora a quarta vez. Se cair, vocês já sabem, vão para o YouTube. Então, a Eliana Silva está dizendo, estou aqui, pastor, amém. Olha, é o conselho de um homem experiente. Vocês sabem que o homem, por mais calmo que ele seja, por mais calmo que ele seja, ele é cabeça quente, ele tem a cabeça mais quente do que a mulher. A mulher, ela é mais paciente. A mulher, ela enfrenta os problemas, ela espera mais em Deus. É assim ou não é? Ela espera mais. Ela ora, ela aguarda Deus trabalhar. Ela, geralmente, ela é mais paciente. O homem é mais impaciente, quer brigar, quer isso, quer aquilo, não é verdade? Então, o conselho que eu dou às irmãs, é que, quando as irmãs estiverem com problemas, espere o homem esfriar a cabeça. Tem mulher que o marido bota os pés dentro de casa, mal chegou, ela já vai logo. Olha, quer ver um erro grave? Um erro grave é, o marido chega em casa, quando o marido chega, a mãe já vai enredar. Enredar é contar. Vai contar para o marido o que o filho fez. Olha, fulaninho, fez isso hoje, fez isso assim, assim, assim. O marido está com raiva por causa dos problemas que enfrentou. pegar a criança e às vezes agride a criança. Não castiga, agride, bate violentamente. Por quê? Porque ele está com raiva. Então, minha amada irmã, escuta o que eu estou ensinando. Quando seu marido chegar em casa, você é uma mulher sábia, a mulher sábia edifica a sua casa. Quando ele chegar, você espera. Porque na hora que ele chega, a mulher conhece o marido. Na hora que ele chega, passado algum tempo, ele já, se ele tiver cabeça quente, você já percebe logo. Você já sabe logo. É você espera. Bota o jantazinho dele, se tiver espaço para dar um cheirinho, tá? O que que houve, amor? Você está com a cabeça quente? Você está com problema para contar, mas não conta, porque é mais um problema. Então, às vezes, ele passou o dia todinho com vontade de descarregar e não descarregou, porque ele não podia descarregar nas outras pessoas. Não fale das crianças, não. Ele descarrega em cima das crianças. Espere. Quando estiver tudo calmo, tudo tranquilo, aí você pode abordar o assunto e dizer, só aconselhe, se botar de castigo, toma o celular uns dias, bota ali um pouquinho quietinho no quarto, porque senão ele vai lá e bate na criança violentamente. E às vezes, a mulher leva o marido até a um vizinho dizer, olha, o homem aqui está matando a criança, a polícia vem e leva até preso. Como já aconteceu muitas vezes. Tá bom? Então, a mulher tem que ter paciência. Minha irmã, você que pediu conselho sobre o seu marido, o meu conselho é, procure ele, procure seu marido, peça perdão. Me perdoe, meu amor, volto para casa, eu prometo a você, eu sei que errei. Admita, você errou mesmo. Eu sei que errei, então, eu quero pedir a você que volte para casa. Bom dia, meu pastor. Bom dia a todos que acompanham a Pão da Vida. A pastora do Jesus é linda, a pastora Jossa Neto e demais pastores. Não precisa falar meu nome. Então, pastor, minha vida toda, eu sempre procurei uma oportunidade de emprego e nunca conseguia. Isso na minha cidade natal. Nunca entendia por que as portas não se abriam. passei muita angústia e tristeza por causa disso. Sou formado em recursos humanos e técnica de enfermagem. E agora estou terminando uma licenciatura em letras, libras e tenho vários outros cursos, curso de intérprete de libras, entre outros. E agora, depois de 39 anos, vou começar a trabalhar com crianças especiais, porque porque me me pôs vai ser nesta área. Mas é a questão. Entrava e saía prefeito da minha cidade e nenhum me envia para me dar uma oportunidade de emprego. Agora eu consegui uma vaga de emprego. Sabe por quê? Porque eu fiz um voto com a casa do pai e dá meu dízimo todo mês a casa do pai. Não tenho dúvidas disso. Deus abriu as portas porque eu fiz esse voto. Deus ama demais essa obra e é muito lindo o cuidado de Deus. Eu gosto muito de escutar o Senhor, pastor, todos os dias. Amo demais esta obra. O nome dela é Vânia Aquino. Amém, Vânia. Deus lhe abençoe, viu? Deus lhe abençoe que o Senhor abençoe o seu emprego, abençoe a sua vida. É um testemunho, eu achei que era um conselho. Tem outro conselho aqui. Pastor Chico Chagas, por favor, não diga meu nome. Aqui onde eu moro, pastor, apesar de ser uma cidade grande, mas eu fico maravilhado porque outro dia eu cheguei num supermercado gigante que tem aqui perto da minha casa e eu estava no caixa, havia três caixas, todos três lotados, eu estava no caixa dizendo que escutava o Senhor e apareceu mais três pessoas dizendo que escutava também. Então, se o Senhor disser o meu nome, pode ser que alguém que me conhece escute e vá mangar de mim, vá, como dizem os antigos, caçoar, caçoar da minha vida. Caçoar é zombar, é brincar, essas coisas. Mas o meu pedido de conselho é o seguinte, pastor. Pastor, o Senhor não vai acreditar. Eu já estou casado há nove anos. Há nove anos, pastor, e eu nunca tive coragem de ficar sem roupa na frente do meu marido. Para mim, trocar de roupa, ele tem que sair do quarto. Ele disse a mim que o sonho dele é fazer um quarto, um close, para eu trocar de roupa num close, um close gigante, ele diz, um close gigante. Eu confesso ao Senhor que eu quero também. Tenho vergonha, tenho dois filhos, o Senhor pode perguntar e esses filhos? Eu vou dizer, foi tudo escurinho, pastor. Pastor, eu morro de vergonha. Quando eu fui ter o meu primeiro bebê, foi uma dificuldade muito grande, só porque eu sabia que uma pessoa ia fazer meu parto e se fosse um homem. Mas eu dei tanta sorte que era uma mulher. E eu pedi, pelo amor de Deus, não bote um homem dentro da sala, não, da sala de cirurgia, porque foi cesárea. E ninguém nem viu nada porque colocaram um pano com um buraco e me cortaram por esse buraco para tirar o bebê. Pastor, por que isso? É porque eu sou da roça? Eu nasci no interior? Fui criada desse jeito. Lá em casa, pastor, quando a gente queria falar com o meu pai, a gente chegava, ficava olhando para ele e ele dizia que foi. E a gente dizia, pai, posso falar com o senhor? Se o senhor permite? Era assim. E eu estou acostumado a isso, às vezes eu chego para o meu marido, fico olhando para ele e ele diz, quer falar comigo? Aí eu digo, quero, fale. E ele diz, para que essa besteira? Ele diz, igual ao meu pai. Eu não consigo me desprender dessa vida, desse comportamento. Tenho vergonha, pastor. Tenho vergonha de tudo. Pastor, existe uma maneira para vencer essa timidez? O senhor pode me aconselhar? Se eu tenho como vencer essa timidez, como me livrar disso? Porque eu acho tão bonito quando eu vejo uma mulher como a pastora Anja, conversa muito, pastora Jossa Neto, eu fico encantada. Existe uma maneira, pastor, de perder essa timidez? Por favor, me ajude. Vou ajudar agora. É só parar de ser besta. Me desculpe, mas isso é uma besteira. Nós estamos vivendo numa época dessa, tão moderna, na época da telecomunicação, na época de tudo avançado, tudo, meu Deus do céu, é tudo aí, hoje em dia, é tudo aí rasgado, né? Tem mais nada, ninguém tem mais nada, ninguém... Para que essa besteira? Essa timidez, isso é uma besteira. ainda mais com o seu marido. O seu marido é um santo, né? Porque um homem que é casado com uma mulher nove anos e nunca viu ela nua, eu acho que ele acha engraçado isso, mas na verdade não é engraçado, é porque é um pudor que você tem para com o seu marido que não deveria ter. Não deveria ter. O homem admira o corpo da sua mulher. Isso é verdade, ele admira o corpo da sua esposa. Aí você, pastor, e como é que eu faço? É porque eu nasci na roça? Não, não é porque você nasceu na roça, não. Tem mulher que nasceu na roça e fala mais do que... Não. É uma cultura que você foi criada com todo esse respeito com seus pais, só que você pegou esse costume de casa e levou para o seu casamento e o amigo mais íntimo que você tem é seu esposo. É o mais íntimo. Não existe ninguém mais íntimo do que o marido. Tem? Tem não. Não tem ninguém mais íntimo do que o marido. Então, especialmente com o seu marido, a mulher ter pudor, eu acho lindo a mulher ter se vestido direitinho, na hora que se sentar, se tiver de vestido ou de saia, prestar atenção, com as pernas. Mas, esse pudor, essa timidez, você tem que vencer porque você sofre com isso. Eu tenho certeza que a primeira coisa que você ficar pensando é que todo mundo pensa que eu sou matuta. É ou não é? Todo mundo pensa que eu sou matuta. E você tem vergonha disso. Eu já vi pessoas que, especialmente mulheres, que não abram a boca nem para dar um bom dia. ela fica calada no cantinho dela. Às vezes, você visita a pessoa, o irmão, e quando chega lá, a mulher está calada, calada, calada. Não. Você pode vencer essa timidez. Pense no lugar bom para você vencer essa timidez é na igreja. A igreja, e se for uma igreja como a Pão da Vida, uma igreja participativa, você vence essa timidez ligeira. Por quê? Porque você lá, você se solta, você canta, você fala. Hoje mesmo, à noite, tem reunião das mulheres e dos homens também. E nessa reunião, todo mundo fala. Quem quiser falar, fala. A igreja Pão da Vida dá oportunidade para todo mundo contar testemunho, dar saudação. Não tem problema. todo mundo pode participar. É uma igreja participativa. E isso ajuda. Né? Ajuda muito. Então, meu conselho é que você vença essa timidez porque, vou ser sincero, seu marido, às vezes, nunca lhe contou. Seu marido, às vezes, nunca lhe contou. Mas o seu marido tem vergonha. Tem vergonha de você ser tão tímida. Ele, às vezes, pensa, rapaz, minha mulher é muito tímida. Não é verdade? Conselho da irmã Joana. Ela disse, pode falar meu nome, Joana. Irmã Joana mora na Bahia. Ela disse, pastor, eu me casei uma vez, vivi quase cinco anos, me separei, tive um filho desse casamento, sofri demais, porque eu amava muito meu primeiro marido. Mas pedi a Deus para tirar ele do meu coração e, quando eu menos esperava, conheci outra pessoa e esqueci o primeiro. Só que comecei também a sofrer, pastor. Sofrer, 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 apanhando, apanhando, apanhando. não era apanhando ele me batendo, não, era apanhando de viver com um homem que era um homem ingrato, um homem que não não me amava a ponto de dizer que me amava. e eu sonhava e ouvia ele dizer que me amava, pastor. Às vezes eu dizia, amor, eu te amo, para ver se ele dizia, eu também, eu queria só isso. Ele nunca disse. O tempo passou, a gente acabou separando. E separamos, eu sofri muito, foram noites de lágrimas, de dor, de sofrimento. e aí, eu jurei para mim, sabe uma coisa, eu vou ficar só. Porque eu já tinha um filho do primeiro casamento, uma filha do segundo, eu falei, quer mais não, vou ficar só, é melhor. Mas de repente, conheci uma pessoa na igreja, e essa pessoa encheu meu coração de esperança. Fiquei tão feliz, pastor, muito alegre. Só que, quando é um dia, eu disse a ele, eu quero conhecer sua família. E ele disse, vamos, eu levo você, vamos almoçar na casa de mamãe domingo. Eu fui com ele, pastor, quando eu cheguei lá, na casa da mãe dele, ela me tratou muito bem, da melhor maneira possível. Eu fiquei uma felicidade só, mas numa hora, que estava chegando na hora do almoço, eu quis trocar o vestido que eu estava, o que o vestido que eu estava, eu ia vestir à noite na igreja, eu levei uma roupa para trocar, com medo de sujar. A mãe dele disse, entra aí no meu quarto. Pastor do céu, quando eu entrei no quarto da mulher para trocar meu vestido, pastor, o quarto da mulher era um terreiro de macumba, tinha tudo que você pode imaginar lá, preto, velho, tranca a rua, vixuca a vida. Pastor, deu um grito, meu Deus, ele entrou no quarto, o que foi? Aquilo para ele era normal, ele estava acostumado. E meu coração disparou, e eu comecei a tremer, chorava que só luçava. E a mãe dele disse, você está com medo dos meus amiguinhos? Meus amiguinhos te amam. E eu fiquei ali, pastor, pense na comida que desceu com a maior dificuldade, eu comi umas três ou quatro colheradas, eu não aguentei mais comer. Logo, logo, pedi ele para vir embora. E quando cheguei na porta da minha casa, ele queria entrar na minha casa, eu nem deixei. Falei, não, vai embora. Vai embora que eu não estou bem não, quero ficar só. E ele foi embora, pastor, e quando foi à noite, eu não fui para o culto na minha igreja, fui em outra igreja com a irmã minha de outra igreja. E quando terminou o culto, ele perguntou, você não veio para o culto? O que é que houve no celular, no WhatsApp? E eu escrevi, está tudo acabado. Eu não quero mais você não. E ele, mas por que? Eu amo você não. Eu não quero mais você não. Eu estou com medo de você. Estou com medo de você. Sua mãe deve ter consagrado você nos terreiros. Deus me livre, não quer não. Por favor, não me procure mais. E bloqueei ele. E no outro dia, quando eu saí do emprego, cinco horas e quinze minutos da tarde, ele estava lá fora chorando. Me escute, me escute, me escute. Eu preciso de você, me escute. Eu não queria escutar. E ele se ajoelhou na frente, todo mundo, minhas colegas, mulher, tem a dor dele, escute ele. E eu acabei por escutar e não peguei o ônibus, vim no carro dele, vem me deixar em casa. E esse homem chorava. Pastor, ele banhou a camisa dele de lágrimas. Ele dizendo, por que você acha que eu fui para a igreja? Eu fui para a igreja me libertar em Jesus. Eu fui criado naquele meio, minha mãe era dona do terreiro. Pastor, e agora? Eu continuo namorando com ele, mas eu pedi a ele que desse um tempo, que não viesse na minha casa, que não me beijasse, não me abraçasse. A gente já foi dois cultos depois disso, mas ele fica sentadinho no canto dele, ele não pega nem na minha mão. Eu estou com medo. Me dê uma palavra, eu assisto o culto no lado todo dia, amo a clínica da alma. Me diga alguma coisa, pastor, para consolar meu coração. Amém, amada. Amada, nós crentes, a gente, porque o nosso Deus abomina essas coisas, então a gente automaticamente abomina também, né? O que é que está acontecendo aqui, Jesus? Estamos ao vivo, apareceu um errozinho. Deu o erro no Instagram, deu o erro no YouTube. Agora, irmãos, vocês estão aqui no YouTube, está bem, está tudo bem, não foi, não foi, eu estou ao vivo, porque houve um problema aqui, mas eu acho que não apareceu nada aí não, né? Amém? Bom, aí, deixa eu falar para vocês, espero que esteja tudo bem. Alguém está me ouvindo aí, fala aí, pastor, está tudo bem. Eu não sei se é problema de internet, né? Está tudo certo, pastor, está ok, pastor, pronto. Porque aqui desconectou também o Facebook. Sinceramente, eu não estou entendendo mais nada. Só está no ar agora o YouTube. Bom, aí, eu falei isso para ela, né? Falei para ela que, estou falando para ela agora, que o crente, a gente não pode ter medo. irmão, irmão, porque se a gente for ter medo de macumbeiro, ninguém sai nem na rua, porque tem, tem demais. Essas pessoas que vivem nesse mundo da macumbaria, da feitiçaria, essas pessoas, elas são, elas são carentes da misericórdia de Deus, irmãos. são pessoas que vivem na escuridão. Inclusive, na completa escuridão, não é só na escuridão, não, é na completa escuridão. Você sabe que macumba é trevas? É trevas. Feitiçaria, magia negra, é trevas, mexe com o diabo. E você, você tem razão de estar com medo, tira a sua razão, não. Você tem razão de estar com medo, não tira a sua razão. Agora, esse rapaz, eu até acredito que ele, ele não foi para a igreja de crente para ficar cucheando entre dois pensamentos, uma hora é crente, uma hora é macumbaria. Não, ele foi para a igreja de crente porque ele sabe que essa vida que a mãe dele leva não serve para ele, não dá para ele. Ele foi buscando socorro. A Bíblia diz que uma mulher crente, quando ela se relaciona com um homem que não é crente, a Bíblia diz que é um jugo desigual. A Bíblia diz até, o que é que tem o inferno com o céu? Nada, não tem nada. A palavra de Deus nos fala que quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Mas ele está procurando, ele está procurando se libertar, porque foi criado naquele meio e ele viu que aquilo ali... Então, talvez seja a hora de você chamar ele para uma campanha de oração, vocês dois orarem juntos para libertar a mãe dele. A Marília Gomes está dizendo joelhos no chão e a macumbeira derrotada. É verdade, é verdade. Talvez seja a hora de você fazer isso. Não é a hora de você desprezar ele, deixar ele sozinho. Se você gosta dele, dê apoio a ele. É o meu conselho para você, minha amada. Eu tenho dó, sabia? Eu tenho dó de uma pessoa que está andando no vale das trevas e quer sair dessas trevas procurar a luz maravilhosa de Deus, que a Bíblia diz nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quer sair das trevas e encontra tanto empecilho às vezes dentro da própria igreja, porque tem igreja que fecha as portas para quem já mexeu com macumba. E não é isso, a igreja é lugar de libertação. A igreja é lugar dessas pessoas procurar aquele que liberta. Não é verdade? Se a pessoa, se eu fosse pastor, já foi macumbeiro? Não, aqui você não entra não. Pode ir, vá, vá, vá. Eu não quero macumbeiro aqui. A Diana deu uma opinião aqui, olha, ela disse, ela deveria guiar ele no caminho, mas não namorar com ele nesse momento. Pronto, pode ser também, mas ela já está fazendo isso, ela está com ele, mas está dizendo, não vamos nos beijar, não vamos ficar como namorado, eles estão como amiguinhos, estão indo para o culto, já foram dois cultos, ela falou aí, não foi? Mas é porque uma pessoa que é crente, ela não quer relacionamento com essas coisas. Meu irmão, se você disser para mim, pastor Chico, o senhor tem que orar e pregar onde? Eu digo, eu prego em qualquer lugar. Prega, prego. Eu entrego a palavra de Deus, pode mandar que eu vou. já preguei em baixo meritrício, já preguei em porta de bar, eu pensei que os caras iam jogar pedra em mim, saí para fora, pararam o forró que tinha lá dentro, vieram para fora escutar o carro de som e eu, pá, a palavra. Eu tenho um recado de Deus para você, meus amigos, meus irmãos, e eu pensei, vamos jogar pedra no carro de som, mas também já aconteceu de jogar pedra no carro de som que eu estava. se disser, pastor Chico, o senhor tem coragem de dentro de um terreiro entregar a palavra, eu vou ligeiro, pode me chamar, mas eu vou ligeiro, vou vexado. Entrega a palavra, Deus diz, ele pregar o evangelho a toda criatura. Agora, pastor Chico, o senhor tem coragem de ser amigo do macumbeiro e andar com ele? Olha o dedinho. Não, aí não, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos desprezar essas pessoas, mas também não devemos caminhar com eles. Aí é outra história. Eu sou uma amiga ali da macumbeira, eu sou pastor, ei macumbeiro, vamos ali comigo na loja, na farmácia, comprar. Não, aí não, aí não. Olha lá, o pastor e o macumbeiro. Não, aí não dá. Mas se o macumbeiro disser, o senhor tem coragem de ir lá no meu terreiro levar uma palavra para as baianas lá, seja lá quem for que estiver lá, rodando lá, vou, vou. Agora eu vou logo lhe avisando. quando eu chegar lá e falar o nome de Jesus é capo de capeta para todo canto. Vou as bandas, tudo, incorre tudo e não fica um. Quer o que vai acontecer mesmo? Vamos orar? Vamos orar que eu vou já ali para uma reunião. Estou ao vivo, viu? agora são cinco para sete da noite do dia 11 de março de 2024. Você achou, vocês estão achando que esse conselho nesse horário ficou bom? Assim, um conselho, dois, né? Hoje eu já estou quase 50 minutos aqui, mas o certo era só 20 minutos para não tomar muito tempo de vocês. o que foi? Eliana da Gomes, a paz do Senhor, pastor, passo, posso lhe ligar, sou desimista da casa do pai, o inimigo se levantou contra a minha vida com uma supervisora, está descontando o vale do meu pagamento, como é que é, meu Deus? vale do meu pagamento, ameaçando você de morte? Ô Eliane, se está tendo ameaça de morte, você tem que dar uma delegacia para esta queixa, minha amada. É, Diana, tem que ser revestido e eu vou revestido mesmo. Eu vou revestido. Muito bem, vamos trazer o primeiro aconselhamento na direção de Deus para a glória do nosso Deus. Sim, tem também, tem esse telefone que é o telefone 84-996-64-2230 que você pode pedir para a Clínica da Alma ou para o culto no lar e tem o o e-mail pelo e-mail do Pastor Chico Chagas que é pastorchicochagas tudo minúsculo, tudo emendado arroba gmail.com Chico com CH e Chagas também com CH pastorchicochagas arroba gmail.com Vamos ouvir este primeiro conselho para direcionarmos uma palavra. Pastor Chico Chagas bom dia bom dia pastora Ângela todos os pastores e equipe da Pão da Vida a paz do Senhor para vocês Deus abençoe vocês é uma bênção pastor eu tenho acompanhado seu canal já há mais ou menos uns três anos ele foi compartilhado para mim através da minha irmã que mora em Ceabra Joélia ela acompanha o Senhor há muitos anos ela compartilhou eu já me apaixonei por vocês pelo trabalho da Pão da Vida pelo Senhor também pastor que é uma bênção de vista assim que eu via já gostei muito já vocês eu considero o Senhor como meu pastor como meu pai como alguém da minha família Senhor vocês todos vocês fazem parte já da minha família amém muito obrigado eu tenho muito carinho pelo Senhor pastor obrigado Deus abençoe cada dia mais toda a obra todos os trabalhos da Pão da Vida da Casa do Pai pastor eu me chamo Angélica moro aqui em São Paulo eu gostaria pastor de uma palavra do Senhor algum tempo atrás eu já mandei uns áudios para o Senhor pedindo conselho mas eu não eu acompanho o Senhor direto eu nunca vi os áudios passarem mas graças a Deus o Senhor resolveu a situação e tudo eu espero que dessa vez em nome de Jesus eu dê sorte que o Senhor consiga porque eu sei que muitas pessoas mandam áudio se eu consigo ouvir meu áudio pastor eu gostaria de lhe pedir uma palavra assim que o Senhor da parte do Senhor um conselho seu uma palavra do Senhor um conselho mesmo seu que eu sei que o Senhor tem experiência se eu me daria uma palavra nessa hora assim que abaixo de Deus seria de muito bom proveito para mim eu moro em uma casa eu, meu esposo e meu filho de 11 anos né eu estou com meu marido já há 10 anos e eu peço pastor uma palavra assim porque eu estou muito triste muito desorientada sem saber o que fazer a gente mora aqui em São Paulo numa casa de aluguel né a gente paga o aluguel direitinho a água a luz só que a de uns conhecidos essa casa é dois cômodos é de uns conhecidos do meu esposo ele já conhece esse pessoal há muitos anos desde a adolescência inclusive o irmão uma dessas pessoas irmão das donas da casa o irmão conseguiu emprego com o meu marido na empresa que ele saiu agora ele está em outra estão na mesma empresa trabalhando na mesma empresa que esse rapaz trabalhou já há muitos anos conseguiu emprego com o meu marido porque eles são muito amigos aí fica assim né essa 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 amizade essa gratidão enfim e realmente a gente tem que ser grato mas pastor eu não estou me sentindo bem mais aqui nessa casa há muito tempo e eu é muita coisa é problema aqui mora três pessoas solteiras nessa casa são quatro casas de aluguel a única família cristã que tem aqui somos nós mora um rapaz na primeira casa que é tranquilo também não mexe com a gente mas é solteiro mora uma mulher aqui na casa de cima mora um rapaz solteiro e outra mulher solteira e inclusive que essa mulher solteira que mora aqui na parte de cima da gente é ex-namorada desse amigo do meu marido e do lado da minha casa mora outra mulher solteira eu já vi desrespeito dela com um homem dentro de casa tudo essa outra aqui de cima passa uma hora da manhã subindo as escadas aqui pela mão de um homem levando um homem aí pra cima e é barulho disso é barulho daquilo pastor e essas coisas tem me incomodado muito tem me trazido angústia o meu pastor já veio aqui orar e disse que Deus mostrou pra ele que tinha obra de feitiçaria feita aqui nessa casa feita aqui nesse lugar e já orou e é uma batalha espiritual muito grande ele fez culto aqui dentro de casa e eu já orei eu já também aqui eu nunca passei por essas coisas mas depois que eu tô nessa casa pastor eu já percebi eu já vi várias coisas já vi cobra andando pelo chão teve um dia que eu tava em campanha aqui com as vizinhas porque tinha umas vizinhas aqui morando aqui do lado que já saiu agora tem outra solteira que morava que era casada mas era mulher atribulada procurou muita confusão comigo eu comecei a orar nas madrugadas pra Deus libertar a gente eu tirar a gente daqui eu tirar ela pra gente ter paz eu senti no dia que eu orei eu senti um negócio subindo em cima da cama como se fosse uma pessoa uma sombra um negócio pra pegar pela minha garganta pra me sufocar e eu já vi eu já percebi muita coisa que aqui nessa casa assim quando eu tô quieta as coisas tá quietas quando eu começo a orar pastor as coisas a tribulação começa ontem mesmo eu coloquei um louvor dentro de casa comecei a clamar que levantei eu clamou com meu marido aí ontem já a vizinha já fez umas coisas que já me aborreceu o colega do meu marido também aí vai que a casa das irmãs dele ele vai consertar a casa do pessoal delas aí das mulheres solteiras entra lá pra fazer alguma coisa já pede ferramenta meu marido fica sabe como é pastor fica pedindo coisa meu marido e aí só falta chamar meu marido pra entrar lá pra poder ajudar ele em alguma coisa e é isso eu gostaria pastor de pedir oração de libertação pro senhor pra Deus desamarrar pra não ser o que tá acontecendo pastor a gente tenta sair daqui eu já falei pro meu marido que a gente não pode ficar mais aqui que a gente precisa muita coisinha de coisa de vizinho todo mundo que chega são pessoas piores que as outras tira muita nossa paz eu não tenho paz e alegria aqui pra orar pra fazer minhas campanhas às vezes eu tô naquele dia de jejum de campanha depois começa essa tribulação eu fico paralisado assim com aquela que tipo com aquela raiva por dentro mesmo tempo querendo se livrar da raiva porque eu tô em campanha tô em jejum senão Deus não vai receber meu jejum é muita coisa pastor e aquele peso eu não me sinto feliz aqui às vezes as coisas tá até que é tranquilo eles não tão aqui às vezes sai fim de semana a casa tá aqui tudo quieto só a gente aqui no quintal aqui onde mora mas mesmo assim eu tô com aquela raiva eu tô com aquela falta de paz eu olho lá pra fora eu ando aqui já me sinto com raiva me sinto sem paz e a gente não consegue sair daqui porque meu marido fica dizendo que que o aluguel em outro lugar é caro pode ser mais caro do que aqui pastor eu tô vivendo num dilema e eu falei pra ele que eu vou sair nem que saiba sem ele só que eu não posso fazer isso porque ele é meu marido a gente tem que sair juntando ele e nosso filho me dá uma palavra pastor me ajuda o que o senhor acha que eu devo fazer pastor diante dessa tribulação toda que eu passo aqui se eu devo já que a gente mora de aluguel a casa não é nossa eu acredito que a gente pode tentar outro lugar e confiar em Deus pra e conseguir um lugar melhor de paz o que o senhor acha pastor que eu continuo aqui deixo pra lá continuo orando nessa batalha espiritual que já tá tem que eu não tô suportando mais ou o senhor acha que eu devo sair pra outro lugar pra poder ter paz com minha família amém amada amada uma das piores coisas que existem é você morar num canto onde você não está satisfeito um canto onde você não tem segurança um canto onde você se sente incomodado né porque a gente pode passar o dia todo trabalhando o dia todo por exemplo eu saí de casa cedo tô voltando agora esse estúdio aqui é na minha casa então estou voltando agora cheguei agora não mudei nem de roupa ainda ainda vou tomar banho para ir pro culto de ensino hoje à noite estou ao vivo né agora são 18 horas 23 minutos então você veja bem que morar num lugar onde você se sente incomodado é horrível mas como seu marido não quer mudar com medo de pagar um aluguel mais caro e às vezes esse pagar mais caro fica mais caro ainda porque você perde a sua liberdade você perde a calma que você tem que ter a pior coisa do mundo é um sono desassossegado é você dormir num lugar barulhento ficar acordando na madrugada você amanhece fadado você amanhece cansado parece que não dormiu além do medo a pessoa que dorme com medo por causa disso por causa daquilo é muito chato isso é muito ruim então o que é que você deve fazer como mulher de Deus que levou seu pastor para orar na sua casa você deve orar e falar com Deus e dizer Deus me tire daqui abra as portas para me morar em outro lugar e Deus vai colocar o desejo no coração do seu marido é o seu marido que vai chamar você para mudar daí sabe por que? porque às vezes o seu marido até tem razão às vezes ele diz olha com o dinheiro que a gente está ganhando agora as coisas já estão apertadas pagar um aluguel mais caro vai aumentar a despesa então ele se preocupa com a manutenção da família e você se preocupa com a paz só que a paz vale para ter paz vale a pena você pagar todo o preço vale a pena você pagar todo o preço é muito bom quando você mora num lugar que você gosta porque você chega de noite chega cansado não é verdade? eu tenho um dia que eu chego em casa 10 horas da noite 11 horas meia noite né? imagina aí você chega meia noite em casa depois de um dia puxado de trabalho e não ter descanso no outro dia você está só o bagaço então essa guerra espiritual que você vive aí você deve combatê-la com oração até vi uma palavra aqui que eu disse vou dar essa palavra para ela a palavra está em 2 Coríntios 10 versículos 3, 4 e 5 que diz pois embora vivamos como homens não lutamos segundo os padrões humanos as armas com as quais lutamos não são humanas ao contrário são poderosas em Deus para destruir fortalezas destruímos argumentos e toda pretensão que se levantar contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo olha como você disse eu tenho vontade de sair daqui nem que seja só pronto esse aí é o objetivo do cão do diabo é o objetivo dele separar você e seu marido né? então o diabo usa os dele alguém passa faz barulho alguém passa fala alguma coisa fala um palavrão fala uma coisa fala outra para tirar você do sério para incomodar você no lugar que deve ser o lugar do seu descanso mas o meu conselho como pastor como conhecedor da palavra é que você ore e fale com Deus Deus me tire daqui eu não estou feliz aqui eu queria morar num lugar onde eu pudesse te adorar com calma com mais tranquilidade Senhor tem misericórdia de mim toca o coração do meu marido da minha esposa toca o coração para a gente poder sair desse lugar abre uma porta no outro lugar e você vai ver que Deus vai fazer Deus ele atende as nossas orações ele vê as nossas lágrimas e escuta a nossa oração então quando você orar assim você vai ver Deus agir na sua vida é o meu conselho porque tem muitas coisas que nós não vamos conseguir resolver por mais que a gente queira e você sabia que quando a gente tenta resolver as coisas na força forçando a barra acaba dando errado dá tudo errado só vai dar certo se a gente resolver na calma na tranquilidade pedindo a Deus porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue não é contra isso aqui a carne e o sangue é contra as potestades malignas contra os anjos do mal é contra esse mundo a nossa luta é essa muitas vezes você está com um problema em casa com o esposo com o filho com a filha com alguém com o vizinho você jura que é um problema gerado de uma forma comum e natural e não é há uma força espiritual por trás disso a força do mal é tão fácil você às vezes ter um vizinho bom de repente esse vizinho fica ruim como é que pode? não era tão bom esse vizinho era uma benção a gente trocava os presentes você fazia um bolo levava lá a mulher fazia ou trazia para você era aquela união aquela conversa amigável e de repente se tornou inimigos de sangue a fogo por que isso? porque o diabo é desagregador o diabo ele entra nas pessoas quando ele acha uma brecha pastor como é que está isso na palavra? está lá em Pedro primeiro é Pedro o nosso adversário anda ao nosso derredor rugindo como leão buscando a quem possa tragar ou seja buscando quem ele possa pegar primeira Pedro 5.8 estejam alertas e vigie o diabo inimigo de vocês anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar primeira Pedro 5.8 essa palavra é uma palavra para a gente entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue há muitas forças malignas que estão aí no ar demônios potestades legiões de demônios que as vezes uma pessoa que tinha maior amizade com você do dia para a noite se torna sua inimiga e o pior que as vezes se torna sua inimiga sem você entender por que você diz eu não entendo não dei motivo eu não fiz nada para essa pessoa se tornar minha inimiga ontem era minha amiga ontem era uma pessoa amiga da minha família era uma pessoa amiga da minha casa agora virou isso não é verdade não é desse jeito então são as forças malignas que trabalham neste mundo porque o mundo jaz do maligno e trazem essas revoltas para dentro para a sua vida sem você querer então minha amada a melhor coisa que se faz é buscar blindagem em oração em jejum em consagração a Deus é isso aí deixa eu trazer mais um aqui vamos ouvir mais um tarde pastor a paz do senhor jesus te peço um conselho pastor eu fui casada durante sete anos morávamos juntos durante sete anos e aí nós íamos a gente ia para a festa a gente bebia só que eu comecei ir para a igreja e aceitei a jesus e assim quando eu aceitei a jesus não queria mais que meu marido bebesse né e aí comecei a reclamar comecei a brigar e aí ele falava amor tu está indo para a igreja ora por nós dois e porque a gente se conheceu amor nós bebíamos hoje você não bebe mas você bebia então tem paciência aí ele fica rindo de paciência só que eu não tinha paciência pastor não sei eu não tive sabedoria comecei a brigar comecei a brigar brigava mesmo não vou mentir brigava mesmo reclamava mesmo não queria e aí ele fica amor tem paciência amor não estou na rua estou em casa eu bebo em casa só que eu não queria saber e aí pastor a gente foi brigando 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 aí acabou que a gente se separou aí eu estava em salvador com ele só que aí como a gente se separou eu vim embora eu vim para o interior para a cidade onde eu moro e aí mesmo assim a gente ainda ficou uns meses juntos eu ia para salvador ele vinha para aqui para minha cidade só que aí ele alugou uma casa no condomínio e a dona do condomínio é macumbeira é envolvida com macumbaria ainda falei por que tu foi alugar uma casa logo aí e aí ele falou que não estava se sentindo bem ali amor tem algo de estranho aqui eu não quero ficar mais aqui amor aí ainda falei para ele sai daí não fica mais aí não e aí ele disse que não estava tendo força para sair e aí pronto a gente começou a se esfriar e ele começou aí ele começou a beber usar drogas toma ele drogas e aí depois começou a viajar com espírito de andarilho começou a viajar foi para foi para Porto Seguro Porto Seguro Minas Gerais São Paulo Rio de Janeiro ele foi para o Chile ele foi para a Argentina e a gente sempre se comunicava pastor sempre não estava mais junto mas sempre ele me procurava me dava um bom dia como é que eu estava e é dez anos essa situação pastor eu sempre orando pedindo a Deus para libertar ele pedindo a Deus libertar ele traz ele de volta traz meu marido de volta pai transforma ele conserta ele endireita ele e traz ele de volta e assim ó no início Deus sempre falava usava um vaso sempre usava um pastor sempre usava um irmão que nem me conhecia mas Deus usava para falar foi Deus que te deu o homem não toma ele é teu porque foi Deus que te deu não desista dele continue orando continue buscando porque foi Deus quem te deu e eu por muitos anos orando tinha as vezes eu enfraquecia eu falava não vou orar mais não era na fé não era na oração mas eu enfraquecia aí eu falava não vou orar mais e aí vinha alguém falava quem disse que é para você parar Deus mandou te falar continue orando continue buscando toda vez pastor toda vez que eu tentava parar de orar Deus usava alguém senão Deus tocava em mim e dentro da palavra quando eu estava orando Deus falava que era para me orar e assim pastor se passaram 10 anos e assim nada acontecia pastor e Deus nunca me deixou sem resposta Deus sempre me deu resposta em tudo que eu pedi para ele sempre que eu oro que eu intercedo por algo Deus responde Deus faz coisas extraordinárias o que Deus faz na minha vida eu não tenho palavras ele nunca me deixou sem resposta agora em relação a esta situação pastor ele se calou eu não entendi por que ainda perguntava Deus por que pai por que esta situação por que isso pai por que o senhor não responde por que o senhor não resolve essa situação porque eu sei que para o senhor nada é impossível e nada 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 Deus se calou e aí pastor eu sem entender por que isso meu Deus foi macumbaria que fizeram meu Deus foi o que que aconteceu pai por que isso e pastor nada pastor nada nada acontecia nada nada e eu sem e 10 anos 10 anos eu orando para Deus transformar para Deus libertar ele para Deus trazer ele de volta e aí fiquei um tempo sem falar com ele que eu estava recusando falar com ele porque eu já estava cansada dessa situação fiquei um tempinho mas não foi muito tempo também não aí quando foi agora o ano passado ele me ligou e disse que queria falar muito muito comigo aí ele me pediu por favor fala comigo fala comigo eu peguei respondi e falei tá certo bora vamos conversar e aí ele falou me pediu perdão Tami se eu te machuquei me perdoa você é uma mulher maravilhosa você é uma mulher incrível você não existe você é uma pessoa uma mulher que eu não tenho palavras você tem um coração bom você Tami ele me botava lá em cima pastor e aí ele falou não deixa de falar comigo não aí depois ele falou assim Tami eu quero sair dessa vida não quero mais usar drogas não quero mais continuar nessa vida e aí ele falou me ajuda por favor me ajuda aí eu falei pra ele procura uma igreja procura um pastor o pastor vai te orientar os irmãos da igreja vão orar por você eu vou orar daqui por você eu vou te ajudar em oração e eu tenho certeza que Deus vai entrar com providência aí ele falou pra mim eu vou pro salão aí eu falei não procura um pastor conversa com o pastor vai numa igreja e conversa com o pastor aí ele me falou de novo não eu vou pro salão porque a mãe dele é testemunha de Jeová aí eu falei então tá bom você que sabe aí eu continuei aqui orando aí ele falou pra mim eu tô indo pra aí que é a cidade onde eu moro e aí ele disse que vinha morar aqui só que aí ele se envolveu com a mulher e tinha terminado com essa mulher e quando foi durante esses dias que ele tá me pedindo ajuda ele acabou voltando pra essa mulher e ele tem assim acho que vai fazer um ano com essa mulher vai fazer um ano que ele tá com essa mulher e aí pastor ele aparece aqui na minha cidade com essa mulher e eu não entendi eu falei meu Deus por que isso e eu sem entender eu falei meu Deus o que é que tá acontecendo meu Deus por que esta aprovação tão grande por que isso Deus eu 10 anos orando pai pra senhor libertar consertar e trazer pra mim ele chega aqui com uma mulher pai todo acabado todo destruído todo feio todo mundo falando nossa como ele tá diferente Tami nossa Tami não é ele não Tami ele tá parecendo um mendigo e tá todo um mendigo pastor ele ficava na praça vendendo miçangas ele e essa mulher e aí foi ver minha mãe conversou com minha mãe todo mundo falando nossa ele tá estranho tá estranho tá diferente tá acabado ele tem 38 anos parece que tem 50 anos tá acabado pastor e eu fiquei muito triste muito triste em ter visto ele com essa mulher porque eu orei por 10 anos eu lutei por 10 anos eu pedi a Deus por 10 anos e sem entender por que esses anos todos eu fiquei sozinha por que Deus não colocou ninguém por que Deus permitiu esta situação por que eu sem entender eu quero entender eu não questionei nada a Deus porque no início eu ainda questionava mas depois eu falei eu não vou questionar mas eu te peço revela o que aconteceu mostra pra tua serva para tua filha o que aconteceu porque eu sou uma mulher de oração pastor eu levantei propósito eu jejuei eu levantava as madrugadas pastor as 3 horas da manhã orando pastor pedindo uma resposta pedindo a Deus uma solução pedindo a Deus transforma liberta e nada pastor acontecia nada e eu peço ao pastor que o Espírito Santo de Deus venha revelar o pastor que venha em nome de Jesus revelar o pastor para que o pastor venha me aconselhar venha falar o que é que o pastor entende disso que Deus venha mostrar pro pastor para que o pastor venha me orientar venha falar comigo em nome de Jesus foi difícil é difícil pastor e hoje eu peço a Deus que seja feita a vontade de Deus na minha vida não quero mais ele não depois disso aí que ele chegou aí com essa mulher pastor eu não quero mais não quero mesmo e peço a Deus que seja feita a tua vontade pai na minha vida estou aqui para receber o que Deus tem preparado para mim e eu peço pastor orientação um conselho em nome de Jesus que Deus te abençoe que Deus abençoe a sua família o seu ministério que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus amém minha amada primeiro eu gostaria de dizer que faltou da sua parte a sabedoria para suportar a situação e a transformação que o Espírito Santo faz Deus ele diz em Ezequiel 36 que ele arranca o coração de pedra e coloca o coração de carne e depois sopra o Espírito Santo dele mas quando Deus está trabalhando a gente não pode entrar com a nossa mão para fazer qualquer coisa no caso do seu marido por exemplo você diz que ele bebia em casa ele era bebedor de sair na rua de pintar de bordar de repente esse homem para de sair na rua e fica bebendo em casa o que já é diante da situação de beber uma coisa que é melhor do que beber na rua porque na rua corre o risco dele encontrar uma mulher da vida se perder no meio dessa história e na rua tem a questão dele beber mais porque está com os amigos vai beber mais e se depravar até nas drogas e outra coisa qualquer mas 1 Pedro capítulo 3 versículo 1 diz se alguma mulher ou alguma crente tem um homem que não está obedecendo a palavra quer dizer não está andando nos caminhos de Deus ganha o seu marido sem palavras pelo seu procedimento então você mesma disse aí no seu áudio só que quando ele chegava você brigava muito você dizia as coisas você não se conformava quer dizer faltou sabedoria para você ter suportado aquilo ali em oração você tinha ganhado esse homem para Jesus só que quando a mulher briga com o marido xinga o marido diz que ele está errado diz isso diz aquilo ela mesmo toma em suas mãos o poder para salvar ele ela acaba perdendo ele porque qual é a primeira coisa que um homem vai pensar de uma mulher crente briguenta uma mulher richosa vai pensar que essa mulher é uma crente que não vale a pena ser crente para ser crente desse jeito aí não, não quero não rapaz eu não quero o negócio de ser crente não porque a minha mulher é crente me perturba demais rouba a minha paz e outra coisa às vezes a mulher crente ela quer brigar com o marido tentando convencer ele que ele está errado e não somos nós que convencemos convencemos a palavra de Deus diz que quem convence do erro do pecado e leva o arrependimento é o Espírito Santo e como é que eu colaboro para que o Espírito Santo trabalhe se comportando com os frutos do Espírito amor mansidão longanimidade perseverança tendo calma esperando Deus trabalhar em oração e deixando Deus trabalhar tem mulher que quando o marido faz qualquer coisa errada ela não faz como é que presta ela não faz amor com ele ela nega o corpo dele ela trata ele mal responde mal isso vai fazer o que? vai fazer com que o marido fique mais distante não é verdade? aí você disse aqui que o seu marido voltou parecendo um mendigo está aqui a resposta olha a resposta está em Mateus no capítulo 12 a partir do versículo 43 que diz e quando o espírito imundo tem saído do homem anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra então diz voltarei para minha casa de onde saí está falando o demônio que está no coração do homem antes de aceitar Jesus ele sai anda por todo canto depois diz vou voltar para lá e voltando acha-se desocupada varrida e adornada porque está adornada adornada é toda arrumadinha porque o espírito santo arrumou esse coração então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando ali habitam ali e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros a Bíblia está dizendo que quando um homem segue a Deus e se desvia ele fica pior do que o que era antes porque agora ele não tem mais um espírito mal na vida dele ele tem sete espíritos mais aquele que estava na vida dele as irmãs que estão me ouvindo o conselho é ninguém vence batalha de casal brigando não vence muitos casamentos tem acabado exatamente porque falta paciência as irmãs as irmãs brigam demais porque a pessoa agora é crente então ela ela vive no mundo buscando a santidade e muitos mesmo que tenha sido pecadores tenham bebido muito tenham usado droga junto tenham feito tudo quando ela para com isso ela quer uma santidade instantânea rápida logo e quer que o marido esteja santificado também mas o que é que vai acontecer com essa mulher dessa maneira ela vai espantar o marido ela vai levar o marido para um lugar que não vai não vai não funciona não dá certo tem que ser na calma por isso que os frutos do espírito a mansidão a longanimidade o amor a paciência ajuda você a ganhar a batalha quando você quer fazer com a sua força quando você quer fazer com a sua posição não vai funcionar não vai porque o diabo vai usar você mesmo para destruir seu casamento então não dê lugar ao diabo mantenha-se como crente deixa Deus trabalhar que a reforma a mudança a edificação espiritual quem faz é o Espírito Santo olha aí você dizendo hoje eu não quero mais mesmo que ele volte eu não quero mais quer dizer no princípio você brigava você reclamava você não aceitava o homem o homem bebia nos bares aí veio beber em casa aí você roubou a paciência dele ele agora foi para a rua beber e como ele foi para a rua beber ele encontrou amigos cheio de demônios igual ele e hoje ele está parecendo um mendigo quer dizer me desculpe eu preciso dizer que você colaborou para que ele chegasse nesse ponto por isso que tem que ter sabedoria por isso que a palavra de Deus diz a mulher sábia edifica sua casa ah pastor mas eu não vou aguentar calada bom e se você não aguenta calada então você não está seguindo aquilo que Deus diz porque Deus diz lá em 1 Pedro 3 1 que a mulher ganha o seu marido sem palavras sem palavras é sem discussão o que adianta você estar brigando com o seu marido fazendo a vontade do diabo não é melhor ficar caladinha fazer a melhor comida fazer tudo tratar ele bem e deixar que Deus fale ao coração dele está vendo como a companheira que eu coloquei na sua vida é boa está vendo como essa mulher que eu coloquei na sua vida é uma benção e fazer ele sentir vontade de estar sempre ele vai sentir vontade de estar perto de você e vai chegar um ponto que ele vai dizer não vou beber mais não minha mulher não gosta e ela não merece isso e ele vai deixando vai deixando vai deixando quando você mesmo esperar já era ele já deixou use a sabedoria a raiva a briga o xingamento as agressões verbais ou qualquer outro tipo de agressão não ajuda em nada esse é meu conselho agradecendo a Deus pelo dia pedindo a Deus a proteção porque afinal de contas nós vivemos no mundo irmãos que nós precisamos que nós precisamos da presença de Deus para nós prosseguirmos a nossa jornada de vida nós precisamos eu quero aqui dizer a você que a nossa oração será só no final eu quero atender a uma irmã muito carinhosa que mandou para mim aqui um pedido de conselho ela diz assim seu pedido de conselho amado pastor Chico Chagas a pai do senhor Jesus quero dizer ao senhor que sou pão da vida distância pastor sou dizimista sou ofertante desta obra mas eu vivo um grande conflito dentro da minha casa pastor nós somos evangélicos há mais de 20 anos quando eu aceitei Jesus eu estava namorando o homem que hoje é meu esposo ele é um presente de Deus na minha vida a minha filha pastor ela hoje está casada com um rapaz que desde o namoro é conflito em nossa família o comportamento dele como ele foi criado às vezes ele se comporta de uma maneira abrupta trata minha filha mal e o senhor sabe que isso vai fechando os nossos corações e hoje nós estamos vivendo assim pastor quando chega os finais de semana a minha família gosta muito de se reunir porque a minha mãe mora comigo então meus irmãos geralmente vêm ver minha mãe nos finais de semana e a minha casa fica aquela festa nós somos muito unidos mas quando meu genro chega com a minha filha pastor é a mesma coisa de jogar um balde de água fria em água fervendo fica todo mundo porque todo mundo conhece a história todo mundo sabe mas minha filha é loucamente apaixonada por ele ele até aceitou Jesus e depois se afastou porque ele disse que não era hipócrita para viver o que ele não é e hoje nós estamos assim passamos na casa da minha filha pegamos ela para ir para a igreja às vezes quando ela volta para casa o marido já não está já saiu com raiva porque ela foi para a igreja eu confesso ao senhor pastor que cheguei a falar para minha filha se separar tentar um novo relacionamento mas eu não sei bem o que fazer eu só sei que estou vivendo constrangida porque ela é a única filha mulher que eu tenho e minha filha está fazendo faculdade eu digo assim minha filha você lutando tanto trabalhando tanto para construir o seu futuro ao lado de um homem como esse que não corresponde ao seu amor não respeita suas raízes como é que vai ser isso no futuro filha depois que você constituir família tiver filhos com ele fica mais difícil não é melhor separar agora e ela diz mãe eu gosto dele ele vai mudar mãe e Deus tem um poder para mudar ele eu queria pastor pedir um conselho para trazer paz ao meu coração porque hoje eu vivo contrariada com isso quando a minha filha vem me visitar só as vezes ela vem do trabalho eu fico olhando nos olhinhos dela e percebo que muitas vezes ela chega com cara de choro mãe conhece né mãe sabe como é que as suas filhas estão passando seus filhos como é difícil criei com tanto carinho criei sem bater sem castigar porque ela sempre foi uma menina muito boa então pastor eu estou esperando uma palavra vejo o senhor ter muita experiência ter muitos filhos e já passou muitas lutas também peço a sua ajuda e o seu conselho amigo um abraço não diga meu nome por favor amém minha amada irmã deixou de falar uma coisa interessante olha isso que você está vivendo eu vivi também eu vivi porque eu sou viúvo do meu primeiro casamento e eu sempre contei para a igreja que a minha viúvez foi para mim uma lição de vida tremenda porque antes de ser viúvo eu não sabia o trabalho que a minha esposa desempenhava em casa a Maria José uma mulher tão simples tão humilde mas eu não sabia que ela era uma mulher tão forte tão corajosa mas o conselho que eu tenho para dar para você é o seguinte muitas vezes eu recebi na minha casa filhas minhas que vinham separadas já chegava trazendo tudo pai larguei o marido não volto não volto mais algumas chegavam vou destruir a vida dele eu ficava calado olhando para ela orando em espírito e eu sabia que tudo aquilo era consequência de uma falta de preparo qual é essa falta de preparo? é que a pessoa faz curso para tudo faz curso de corte e costura curso de crochê tudo, tudo no mundo a pessoa faz curso mas mais de 90% dos casais se casam sem fazer curso nenhum sem ter preparação nenhuma entram duas pessoas que casaram estão vivendo juntas criadas em cultura familiar completamente diferente e agora estão juntas e agora estão vivendo juntas juntou duas pessoas criadas diferentes de sexos diferentes de pensamentos diferentes porque nem as digitais nem a íris dos nossos olhos são iguais e ninguém igual a ninguém passam a conviver juntas no mesmo espaço o casamento já passa a ser um desafio a partir do momento que o homem deixa de ser solteiro e a mulher também o fato de você dormir sozinho no seu quarto ficar o tempo que você quiser no banheiro tomar o banho longo do jeito que você quiser tudo isso muda porque você já está tomando banho pensando no seu cônjuge você vai dormir e se incomoda até se será que eu vou roncar será que eu vou perturbar o sono dele é uma série de coisas agora no seu caso eu acho que você tem que fazer como eu fiz eu orava pedia a Deus e para a glória de Deus os meus genros aceitaram Jesus e eu tenho hoje dois genros que são pastores e tem um outro que está caminhando para ser pastor e um desses genros dizia para mim que tinha ódio de crente chegava a dizer olha aqui eu chego a me arrupio quando falo em crente tem um pavor de crente ele reproduzia aquilo que ele escutava na casa dele na casa dos pais dos avós hoje ele é crente tanto quanto eu a minha filha enfrentou o desafio de chegar para mim e dizer pai a família do meu marido quer batizar minha filha mas como é que eu faço minha filha é crente desde pequenininha mas estava meio afastada por causa do marido que ia com ele para a igreja católica pai e avó dele está querendo batizar minha filha batize minha filha batize o importante é você saber que isso não vale nada Daniel Sadraque Mesaque Abdenego viviam na Babilônia lá eles adoravam Deus e o próprio Nabucodonosor mas ele sabia que aquilo para ele não valia nada eu posso estar em qualquer lugar se eu entrar na igreja católica hoje se fosse no passado eu teria uma impressão que estava cheia de santos que era cheia de imagem mas hoje isso para mim não significa nada eu posso olhar olhar isso aqui é apenas coisas que levam as pessoas a ilusão então deixe a sua filha amadurecer e o marido dela também agora uma coisa eu lhe digo minha amada a melhor maneira de você resolver esse problema é você amar o seu gênero a palavra de Deus diz assim suportai-vos uns aos outros e a palavra de Deus diz o forte suporte o fraco o que isso quer dizer pastor isso quer dizer que quando nós somos crentes nós somos mais fortes porque aquele que está em nós o Espírito Santo Jesus Cristo é mais forte do que o que está no mundo então nós como fortes e conhecedores da palavra de Deus temos que suportar os fracos as pessoas que não tem o conhecimento de Deus que nós temos é a melhor maneira de você viver em paz com a sua filha com o seu gênero sabe por quê? porque se você mostrar para a sua filha que ela vive um casamento que para você é um tormento é um martírio o que é que vai acontecer? sua filha vai sofrer porque ela vai estar entre a cruz e a espada como ela mesmo diz mamãe eu amo ele e ela ama você também só que o seu amor ela tem um amor de filha por você e pelo marido um amor de esposa então ajude a sua filha a melhor saída é você dizer filha nós temos Deus em nossas vidas e nós sabemos o que o nosso Deus é capaz de fazer filha vamos orar e vamos pedir a Deus que mude o seu esposo que transforme ele num servo de Deus num homem apaixonado por Jesus e pela palavra do Senhor e pode acreditar que se você orar nesse sentido Deus vai realizar aqui está a prova viva de quem orou e Deus realizou eu vi meus genros aceitando Jesus com lágrimas nos olhos Deus deu uma quebrantada no coração deles tão grande que eles se renderam a Jesus eu vi a minha filha pastora Ângela chegar pra mim naquele amor grande pela obra querendo pregar todo dia recebendo N convites para pregar e o marido dizendo escolha um dia por semana você só vai uma vez na igreja por semana pai ele só deixa eu ir uma vez obedeça ao seu marido obedeça ao seu marido porque muito em breve minha filha ele é que vai sentir prazer em saber que você é uma serva de Deus está acontecendo já faz muito tempo hoje ele é que diz não tem nada hoje não na igreja ele fica com os filhos pra ela ir pra igreja outra hora ele vai com ela ele vai pra igreja resolver problemas que ele é um homem que entende muito de tecnologia da computação especialmente então ele vai resolver eu vi agora na montagem do nosso centro administrativo ele chega lá seis horas da manhã sair meia noite trabalhando pra Deus de graça então o nosso Deus é o Deus que arranca o coração de pedra coloca o de carne e enche do Espírito Santo tá bom minha amada descansa o crente quando ele tem um problema ele entrega pra quem sabe resolver e tem poder pra resolver vamos orar e nessa oração vamos orar porque olha não é só a sua família não tem muitas famílias vivendo isso que você está vivendo muitas vivem exatamente isso esses conflitos essas guerras essa situação que você está vivendo tem muitas vivendo isso meu Deus como tem muito bem amados irmãos queridas irmãs nós vamos estar direcionando conselhos hoje eu quero atender dois conselhos do e-mail você pode mandar o seu pedido de conselho para os e-mails o e-mail pastor Chico Chagas tudo em letra minúscula e tudo emendado pastor Chico Chagas Chico com CH e Chagas com CH pastorchicochagas arroba gmail ponto com não tem BR pastor Chico Chagas arroba gmail ponto com muito bem nós temos aqui o primeiro conselho a irmã diz pastor Chico Chagas me dê um conselho olha pastor já sofri muito na minha vida sentimental e não tenho mais coragem de abrir o meu coração eu estou sentindo algo por um irmão da igreja a igreja que eu frequento ele é solteiro pelo que eu fiquei sabendo ele nunca namorou sequer eu puxei assunto com ele mas ele não me dá espaço ele parece pastor ser uma pessoa nervosa não sei se é por conta que eu já fui casada e ando meio temerosa ou é por causa da doutrina da igreja que diz que nós não podemos casar enquanto nosso ex-marido for vivo não sei pastor eu pedi até pra Deus fechar o meu coração pra que eu não venha sofrer mais do que já sofri outro dia pastor eu chorei muito chorei bastante falei pra Deus o que será de mim quando minhas filhas casarem porque tantas amigas minhas conseguem e eu não o que tem de errado com a minha pessoa pastor me ajude em oração meu pastor e me deu um conselho eu sou aqui de Campinas do estado de São Paulo muito bem não vou dizer o nome dela não porque também ela não pediu pra não dizer mas é uma coisa de foro muito íntimo né e eu quero manter o segredo primeiro minha amada eu quero dizer pra você que essa história de mulher separada só poder casar depois que o marido morre isso é uma doutrina muito errada das igrejas errada porque eles direcionam isso pra nós eu quero ler aqui mais uma vez já li tantas vezes Gálatas capítulo 2 versículo 8 porque aquele ele está falando de Jesus que operou a favor de Pedro para o apostolado da circunzição operou também ao meu favor para com gentios Paulo está dizendo que existe dois apostolados o de Pedro que é o apostolado da circunzição o que era circunzição? explicando pode ter alguém que não saiba circunzição é porque lá em Israel até nos dias de hoje os tradicionais de Israel quando nasce uma criança ao oitavo dia ela é circuncidada circuncidar é circular ela é circuncidada o que que é? aquela carninha que fica na cabeça do pênis do bebê é cortado ali tirada aquela carninha que nós costumamos chamar de fimose muitas mães até se preocupam para arregaçar o pintinho do menino não é verdade? faz cirurgia lá eles fazem isso com todas as crianças porque é um costume de Israel porque isso significa aliança de Deus com Israel então o apostolado da circunzição é o apostolado dessa tradição quando Jesus fala que a mulher separada não pode casar isso é para os judeus não para nós gentios só para você ter uma ideia esse apostolado da circunzição Paulo foi para Jerusalém com vários irmãos inclusive Timóteo acompanhava nessa viagem quando chegou lá os apóstolos que estavam lá queriam circuncidar fazer isso naqueles homens e Paulo disse não neles não a direção que eu tenho de Jesus Cristo para ele é que eles são circuncidados no coração já então não era preciso fazer isso com eles então assim esse negócio da mulher separa e só pode casar quando o marido morrer é para os judeus lá isso foi estabelecido para eles a pessoa tem que entender que 75% da Bíblia é para eles não para nós ah pastor mas é duas leis não é duas leis Deus é que estabeleceu não é o homem que vai decidir o que vai ser feito o que não vai foi Deus que já decidiu e o que Deus decidiu está decidido entendeu amados muito bem então minha amada irmã primeiro eu queria dizer você que você pode casar você está numa igreja que está ali prendendo a tradição está ali prendendo o apostolado da circunzição e você não deve ficar preso a isso porque você tem que ser feliz tem que casar tem que seguir sua vida você mesma disse que suas amigas suas as suas irmãs estão casando e você está ficando sozinha e tem medo das suas filhas se casarem e você ficar só você acha que Deus se agrada nisso? claro que não que Deus não se agrada nisso está certo? outra coisa que eu queria dizer para você às vezes as mulheres quando ficam sem homens e estão ansiosas para conseguir esse homem elas ficam numa busca frenética numa busca desenfreada querendo encontrar o homem da sua vida por isso por aquilo não faça isso ore e peça a Deus muitas mulheres até saem da igreja e vão para o mundo porque acham que no mundo a chance de arranjar um homem é melhor é maior e aí? e se você arranjar um homem que só vai lhe dar desgosto só vai lhe fazer sofrer porque essa é a probabilidade mais provável então permaneça na presença de Deus que quando Deus quiser colocar um varão perto de você um homem de Deus ele vai colocar tá bom? esse é meu conselho que você ore que você busque a Deus e que você acima de tudo se liberte dessa doutrina humana porque não é de Deus tem aqui um outro pedido o irmão está dizendo pastor Chico Chagas eu outro dia vi o senhor falando sobre homossexualidade e pastor eu sofro muito com isso eu estou na igreja e eu confesso ao senhor que eu sou muito tentado pelo diabo para ceder para ceder as tentações da minha carne a única pessoa que sabe dessa tendência minha é minha mãe e uma irmã que eu tenho que é muito amiga minha eu sofro demais pastor pastor eu vou para a igreja eu luto sabe é uma luta terrível é uma luta muito grande dentro de mim eu tenho esse sentimento já há muito tempo e eu sei que o senhor está estudando o senhor me disse que estava estudando o senhor falou para mim para todos que lhe escutam que estava estudando esse assunto inclusive falou que tinha problemas desses na sua família e eu disse meu Deus enfim eu vou precisar vou poder e precisar me abrir com ele estou aqui me abrindo pastor como lutar contra essas coisas como lutar se eu tenho essa tendência para a homossexualidade se eu sinto pastor algo terrível dentro de mim é uma guerra espiritual muito grande que eu não consigo me libertar dela por favor meu pastor me ajude eu já pensei até em me matar e sair desse mundo para não perder minha salvação já pensei em tanta coisa eu queria tanto ouvir o senhor falar o senhor sabe pastor eu já pensei em almoçorar para conversar com o senhor pessoalmente mas eu moro longe moro no Rio de Janeiro mas eu queria ouvir o senhor falar comigo olha eu escuto tudo pastor da rádio TV Pão da Vida do que o senhor fala eu e minha mãe nós admiramos o senhor e queremos muito bem o senhor e achamos que Deus lhe deu muita sabedoria por favor me ajude e me aconselhe amém meu jovem primeiro eu queria dizer para você que essa luta não é só sua quando nós estamos enfrentando um problema assim a primeira coisa que a gente pensa é que é só nós que estamos enfrentando essa luta não é só sua essa luta é uma luta de milhares e deixa eu te falar Deus ele tem um plano para a sua vida e nesse plano dele para a sua vida não está incluído o suicídio descarte isso esqueça isso não está incluído você desistir da sua vida dos seus sonhos dos sonhos da sua mãe do seu pai da sua família eu queria dizer para você porque as pessoas que tem tendência para o lesbianismo para o homossexualismo para o uso de drogas as pessoas são dependentes químicas elas travam uma guerra muito grande dentro de si é uma guerra terrível não é só a homossexualidade não as pessoas que são viciadas os alcoólatras as pessoas que querem se libertar do álcool das drogas em geral elas sofrem muito porque é uma guerra aqui dentro eu vou dizer para você não é uma guerra fácil de ser vencida não mas eu queria ler aqui uma palavra eu li uma palavra que está em Romanos 7 só para você ver como a guerra é grande olha eu vou ler aqui Romanos 7 a partir a partir do versículo 10 né a palavra diz assim e o mandamento que era para a vida esse achei que me era para a morte porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou de modo que a lei é santa e o mandamento santo justo e bom logo o bom tornou-se morte para mim ele está dizendo a lei de não poder pecar de modo nenhum mas o pecado para que se mostrasse pecado aperou em mim a morte por meio do bem a fim de que pelo mandamento o pecado se manifestasse excessivamente maligno porque bem sabemos que a lei é espiritual mas eu sou carnal vendido sobre o pecado pois o que faço isso eu não entendo porque o que eu quero isso eu não faço não pratico mas o que eu aborreço isso eu faço e se faço o que não quero consinto com a lei que é boa agora porém não sou mais eu que faço isto mas o pecado que habita em mim porque eu sei que em mim isto é na minha carne não habita bem algum com efeito querer o bem está em mim mas o efetuá-lo não está pois eu não faço o bem que eu quero mas o mal que eu não quero esse eu faço ora se eu faço o que não quero já não faço eu mas o pecado que habita em mim acho então esta lei em mim que mesmo querendo fazer o bem é o mal que eu faço porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo a lei do pecado que está nos meus membros ah miserável homem que eu sou quem me livrará do corpo desta morte graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor de modo que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus mas com a carne a lei do pecado aqui você estava vendo Paulo falando sobre esse conflito interior e as vezes você que passa por essa tentação da homossexualidade você pensa que é só você ou pessoa semelhante a você somente outros que tem a mesma tendência é por atração a pessoas do mesmo sexo é que vive essa guerra mas essa guerra é a guerra do alcoólatra é a guerra do que tem viciado de maconha em cocaína em crack é a guerra das pessoas que as vezes não querem trair suas esposas mas traem e ficam lutando guerreando meu amado irmão eu quero dizer para você que a melhor coisa que a gente faz é lutar a palavra de Deus ela vai nos dizer em Efésios no capítulo 6 versículos 10 11 e 12 finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder revestíveis de toda armadura de Deus para poder permanecer firmes contra as ciladas do diabo pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar mas sim contra os principados contra as potestades contra os príncipes deste mundo destas trevas contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais aqui o apóstolo Paulo estava dizendo irmãos a nossa luta é feroz a nossa luta é terrível você vê aqui por exemplo olha no salmo 51 você vai ver Davi falando nos versículos de 2 a 6 lava-me completamente da minha iniquidade quer dizer do meu pecado e purifica-me do meu pecado pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim como você meu amado o pecado seu está sempre diante de você aí ele diz contra ti contra ti somente pequei fiz o que é mal diante dos teus olhos de sorte que é justificado em falares inculpável em julgares eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe eis que desejas que a verdade esteja no íntimo faz-me pois conhecer a sabedoria no secreto da minha alma Davi aqui estava gritando por perdão ele havia pecado com Bate-seba e sabia que estava completamente errado e estava gritando para Deus tem misericórdia de mim Senhor Senhor tem dó de mim eu não quero viver assim eu não quero ser esse pecador pai ele estava clamando a Deus pelo perdão assim como você também clama porque o pecado ele quando nós cometemos o pecado muitas pessoas ou todas as pessoas não viram nós estávamos sós ali naquele momento e o pecado acontece mas no nosso íntimo o Espírito Santo nos revela que Deus viu tudo então a quem você tem que direcionar o seu pedido de perdão é a Deus não é o pastor não é as pessoas esse conflito interior que existe em você deve ser um conflito de arrependimento pedindo a Deus o perdão pelos pecados não só você mas todos nós que pecamos pedindo a Deus o perdão pelos pecados porque as vezes você está sofrendo mais preocupado com a opinião das outras pessoas do que mesmo com a a visão que Deus tem a seu respeito e a nossa preocupação tem que ser com Deus Jesus disse você tem medo daquele que mata a carne não tenha medo de quem mata a carne tenha medo de quem mata a alma que é o diabo ele estava dizendo tenha medo daquele que te leva ao pecado e rouba de você a coroa da salvação te mata espiritualmente e te manda para a condenação eterna a melhor maneira de você lutar contra isso é você buscar Deus você diz pastor mas eu eu já busco Deus pastor muito bem você busca Deus mas olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui preste atenção Jeremias capítulo 29 versículo 13 vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o teu coração o que é isso? procurar Jesus de todo o coração e dizer para Deus Deus Senhor não aguento viver sem a tua presença não tem misericórdia de mim pai eu preciso do teu perdão eu preciso senhor ouvir a tua voz é quando você busca a Deus e mesmo tendo esses desejos esses impulsos que você tem que muitas vezes te leva a queda e te tristece faz você sofrer aquele sofrimento terrível é aí que você deve buscar a Deus porque o diabo ele leva você ao pecado tentando afastar você de Deus mas é aí que você deve buscar aí estava o segredo de Davi no salmo 9 versículo 10 diz os que conhecem o teu nome confiam em ti pois tu senhor jamais os abandona não abandonas aqueles que te buscam Deus não abandona quem busca ele mesmo que você esteja em pecado você deve buscar a Deus senhor eu errei eu pequei eu estou aqui sofrendo me ajuda pai olha Isaías 55 6 busquem o senhor enquanto é possível achá-lo clamem por ele enquanto está perto a palavra está dizendo você busque a Deus agora enquanto ele está acessível quando você busca a Deus automaticamente com isso vem aquele arrependimento que chega dói na alma aquele arrependimento que você está se sentindo mal você está meu Deus tem misericórdia de mim pois é é aí meu amado onde onde consiste o perdão de Deus o arrependimento eu sei que você está num conflito muito grande porque eu tenho tratado de pessoas assim e essas pessoas tem tem falado muito desses conflitos que elas vivem e eu quero fazer uma oração pela sua vida e pela vida de todos que estão conosco aqui e nesta oração o que eu mais quero é que você ore comigo sabendo que Deus escuta a sua oração Deus escuta a sua oração pode ter certeza que Deus sabe exatamente o que você sente ele sabe exatamente o que você pensa ele sabe o que você sente em relação a tudo que está acontecendo com você eu quero que você ore conosco agora uma oração de arrependimento os que estão conosco aqui vamos orar às vezes você pensa Deus é só eu que faço isso não irmãos tem muitos fazendo ore comigo agora pai pai santo Deus amado Deus querido pai nós somos fraquinhos mas nós te amamos às vezes Deus nos perdemos em meio a tantas lutas a tantas coisas mas Senhor tu sabes o quanto nós te amamos e como como nos preocupamos com essa relação entre nós e o Senhor Deus nós precisamos nós temos a necessidade Deus de estar em paz com o Senhor de sentir a tua presença de viver Senhor cheios do teu Santo Espírito oh paizinho querido Deus amado Deus maravilhoso Deus poderoso escuta Deus a nossa voz escuta Deus o nosso clamor o nosso choro as nossas lutas e nos dá Deus a direção do teu Santo Espírito perdoa as ofensas pai daqueles que choram pedindo perdão ah Deus é a tua misericórdia que nos conforta é o teu amor que nos alcança por isso eu peço em nome de Jesus Cristo que todos sejam alcançados pelo teu amor e cheios da tua graça pai eu quero pedir que o Senhor abençoe este jovem que pediu este conselho aqui ele sente que não tem forças para vencer essa batalha mas Deus a tua palavra diz que o Senhor fortalece o cansado revigora as forças daquele que não tem nenhum vigor então fortalece o teu filho Deus ele quer caminhar com o Senhor ele quer encontrar paz ele quer encontrar felicidade abençoa ele Deus e abençoa todos que estão conosco aqui abençoa para os nossos dizimistas nossos ofertantes teus filhos e filhas que com tanto amor Senhor fazem a tua obra junto conosco os que tem votos e propósitos com a casa do pai com a igreja pão davidus que pede oportunidade para ajudar essa obra todos que estão conosco abençoa meu Deus em nome do pai do filho e do espírito santo é o que nós pedimos Deus no nome de Jesus Cristo amém amém amados irmãos queridas irmãs Deus abençoe amanhã a gente se encontra de novo nesse mesmo horário na clínica da alma todo dia às 18 horas uma palavra uma direção um conselho mande seus conselhos para o call center o telefone do call center tem dois telefones o telefone principal todo o vídeo nosso lá embaixo tem os telefones do call center que é dois whatsapp mas você pode entrar em contato por um desses whatsapp que é o 849 966 64 2230 nossas moderadoras estão colocando aí anote para você mandar o seu conselho se você quiser mandar em áudio se quiser mandar digitado pelo whatsapp pelo e-mail pastor chico chagas arroba gmail ponto com fique à vontade tá bom um grande abraço Deus abençoe a todos inscreva-se aqui no canal dê o seu like e compartilhe Deus abençoe obrigado por estar conosco Deus abençoe dê o seu abençoe Legenda Adriana Zanotto